Salve rapaziada, Emerson Castro aqui, canal Drone e Modelismo Livre, então galera, a gente deu um upzinho aí no canal, adquiri aí, com a ajuda do companheiro aí do outro canal, Calisco, do canal Piratas dos Ares, adquiri um, um FIMI X8 SE, X8ão, primeiro voo dele, decolagem, já vamos ver até onde o bicho vai, já, vamos ver até quando começa a pipocar esse FPV, até, só que eu não vou me arriscar muito, começou a pipocar já, já vou trazer ele de volta, né, mais uma erguidinha aqui, a cento, cento e quarenta metros, cento e quarenta e quatro, cento e quarenta e cinco, tô aí voando aí a, nove ponto sete metros por segundo, até agora eu já fui a mil, tá bem, imagem boa, recepção boa, vamos dar uma olhada aqui, vamos dar um delayzinho, dar um atraso, tô chegando lá na BR, passando pela BR agora, vamos ver se chega ali na fábrica ali, dia maravilhoso pra voar, aqui é um, aqui é o pátio da firma, ó, passando no meio das nuvens, já tô com dois e trezentos, sinal tesão, pode falar tesão no YouTube? alcance, ó, show mesmo, hein, X8ão, firme X8 SE 2022, tô aí com dois, passou de dois e quinhentos, vou chegar a dois e seiscentos, chegando a dois e seiscentos, dá umas pipocadinhas no FPV agora, é, já começou a falhar o FPV, já, vamos ver se eu levantar ele mais um pouco, deixa, dois e novecentos, ó, levantei ele um pouquinho mais, consegui retomar um pouquinho o sinal, ó, umas duzentos metros aqui, desculpe o barulho, vai passar um caminhão do meu lado, três mil, quanto de bateria, setenta e cinco por cento, ó, três e setecentos, eu fui com um mini, hein, três e setecentos, já tô a três e trezentos, quase aqui, só se chega a quatro, acho que chega, né, mas o FPV já, já foi pro saco, já, eu espero que esteja ido contra o vento, mas pela velocidade, nove ponto nove, eu acho que sim, vou chegar a quatro e vou voltar, galera, pra, que também não, não dá pra abusar muito, né, olha que lugar legal, pesqueiro aqui, o negócio aí, ó, nem eu sabia, porque, ah, acho que é, aqui que é Lagoa Azul, que eles descarregam, opa, não vou falar, né, o FPV já tá dando uma falhada, mas, três e novecentos e oitenta, quatro mil, não vou mais, não quero mais ir, ele ia mais, hein, tá com aí setenta por cento de bateria, vamos ver onde que é o retorno, tem que ter uma marcaçãozinha aqui, olha a marcaçãozinha, olha aquele negócio, aqui ó, tá aqui embaixo de mim, aqui ó, aqui ó, legal né, legal esses recursos assim, agora vamos voltar, vou voltar na mão, porque, ó, já tá vindo mais rápido na volta, hein, acho que esse vento é lateral, ele não tá influenciando tanto, e aí 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 e aí